Eu quero dizer pra você que em tudo que você tem, em tudo que você faz, em tudo que você é, você tem que glorificar a Deus. Quem tem fé aí? Você tem fé? Você acredita em Deus? Eu também acredito em Deus. Isso é rebe de Caxias, irmão. Somente o Senhor pra me libertar do vício, somente o Senhor pra me tirar das garras do inimigo. Somente o Senhor pra me livrar das grades do presídio e atração ao Senhor, que hoje eu estou vivo há tantas semanas. Jesus, o Senhor me livrou de ser crivado de bala quando sabemos Deus. Eu vi morrer perdendo a vida de forma trágica que nem tiver, só se conheço a sua palavra. Eu sei que o clima é podre, não admite falha, o diabo só destrói, mas Deus te liberta e salva. E é graças a Ele que hoje eu estou de pé pra mostrar qual é que é, que tudo é capaz e possível. Se você quiser, só basta ter o pé, só basta ter o pé. Vamos ajudar com as palmas, vamos dar de palmas. Eu vou louvar-te, meu Senhor, glorificar pelo teu amor. E lembre-se que a vida é estreita e cheia de espinho, mas que você jamais estará sozinho. Pois tudo é mais fácil e nada é impossível. Quando você anda ao lado de Jesus Cristo, eu tive que aprender do lado mais difícil. Deu lado viciado roubando pra não ter o vício. Até ter pedras grátis eu fui parar e comecei a pensar se era isso que eu queria pra minha vida. Eu vou louvar-te, meu Senhor, glorificar. Pelo teu amor, eu vou louvar-te, meu Senhor, glorificar. Pelo teu amor, eu vou louvar, vou não glorificar. Ao grande rei do Senhor, o poderoso Jeová. Hoje eu vou cantar o que Ele fez por mim. Pôs no choco do lodo, hoje Ele me trouxe aqui pra te dizer que tudo é possível. Transformou um ex-meuco, um viciado no castigo. Amou bem como um filho, me deu dignidade. Mostrou o rei ao postulante, um homem de verdade. Simplicidade de um novo coração, que hoje em preta mais se canta a salvação. Eu quero um tempo bom, perto do teu altar. Enquanto for se necessário, eu vou glorificar. Pois, meu testemunho, eu tenho que cantar. Quando ninguém me olhou, você foi me procurar. Eu vou louvar-te, meu Senhor, glorificar pelo teu amor. Eu vou louvar-te, meu Senhor, glorificar pelo teu amor. Eu vou louvar-te, meu Senhor, glorificar pelo teu amor. Eu vou louvar-te.